Não tira, não tira a fina pelo amor de Deus. Eloá. Oi. Eloá você tentou tirar a fina? Não. Você tentou tirar, você não tá tentando tirar essa fina não né? Não. Eloá se você tirar essa fina vai dar uma merda da zorra. Não. Não tira essa fina. Tá bom. Eloá, Eloá, você tirou a fina não foi lá? Não. Eloá você tirou a fina, desgraça. A menina você tirou a fina, menina? Tomara que você fique esturricada. Tomara que aconteceu ali se ia sair. Você fica toda lenhada. Boa, então vai tudo que parece satanás. Não, esse diabo, que merda. Sim. Boa. Boa.